Olá, gurias e gurias, tudo certo com vocês? Gil aqui novamente para mais um vídeo de Sky Factory 2.5 na companhia do meu colega Thiago Bully do canal Bully Gamers e no vídeo de hoje vamos fazer uma mob trap porque tem alguns recursos do Sky Factory que você só consegue matando monstros e a melhor forma de fazer isso é fazer uma mob trap então sem mais delongas, bora para o vídeo! tem que ter água né, para gerar o monstro gerar o monstro não, é só tempo? eu acho que com água é mais rápido como assim com água é mais rápido? é, eu acho que eu spawno mais rápido com água se não me engano, tem um negócio desse quebra esse bloquinho aqui ó o primeiro que tá ligando a plataforma aí que eu fiz tá com medo é? é, porque se spawnar a bicha ele não vai por aí, entendeu? creepy, pelo menos eu acho que tá bem longe já né tem que ser 25 blocos de distância, se não me engano eu li isso em algum lugar assim, 25 blocos de distância daqui é onde a gente tá eu acho que tá 2 spawns né não? 5, certinho tá, agora eu finalmente consegui fazer a Brave Silk Mesh aí coloca 2 madeiras brutas de cá 2 sticks e temos uma peneira mais forte o que ela vai gerar? não sei mas tá aqui ah, então não tá aqui ó bem diferente é maior o buraquinho dela e como é que a gente vai matar os bichos? vai ser na mão mesmo? vai ser na mão por enquanto ou então você faz pra cima pra cima que aí a gente faz um uma parada com água e eu acho que tem como fazer tipo uns uns como é que é o nome? é que eles sabe quando você faz armadilha no? lá vem a explicação sabe? eu tô ouvindo vai sabe quando você se perde numa ilha deserta? só que na ilha deserta tem canibais o que que os canibais fazem? eles fazem uns buracos colocam folha pra cobrir o buraco só que pra garantir que você vai morrer no buraco coloca uns negócios lá embaixo qual que é o nome desse negócio que fica pra cima que você cai e te fura? é spikes é tipo espeto né? lança é tipo umas lanças presas no chão sei lá como é que faz deixa eu ver aqui spike spike você é você é esperto hein? é isso mesmo? assim eu escrevi só spike ele deu umas barras aqui mas eu acho que é essa só que tem de ferro tem de madeira o den spikes como é que faz o den spikes? tem de madeira tem de ferro tem de diamante ó tem de madeira a gente faz de terra e a gente faz de terra ó tem de terra aqui de bolinho de terra aaa aaa a gente precisa de quatro espadas três espadas pra fazer um e bloco de madeira ah então é simples é fácil aí você tem que fazer o negócio pra cima então ou não você pode fazer onde você tá feliz mesmo eu faço uma um andar abaixo porque assim é um dos objetivos do jogo fazer um andar inferior como é que você vai fazer um andar inferior? com água a gente joga uma água aí do lado peraí isso vai dar trabalho aaa boa é mas só com água mesmo aí deixa eu pôr o balde aqui eu já tava aqui pensando aqui em me suicidar eu pulo suicido coloco o bloco quer arriscar? deixa que eu arrisco peraí eu tô com esse inventário vazio deixa eu lá o que que é? botar onde? não, deixa eu deixa eu fazer que você consiga deixa eu esvaziar meu inventário né porque já não basta você ter morrido foi esse esse arco-íris em forma de anel ao nosso redor cadê? cadê? ah caramba que que negócio gay que tranguei velho que negócio gay pra caramba é esse? agora que eu fui ver boa saturno só que um arco-íris em volta tá, vamos lá deixa eu ir lá na habilidade na seduzência total aí eu vou e morro quer ver? deixa eu dar o de Kiko primeiro coçar o nariz peraí se fosse você fazer isso aqui ok, peraí colocava um bloco aqui e outro aqui tá aí a água não te empurra aí você vê que já tô porra nenhuma aqui embaixo ela continua agora eu tinha que subir pra pegar ai meu filho sobe sobe mais rápido sobe mais rápido subiu agora eu tenho que fazer a curva ai Jesus eu vou morrer eu vou morrer tá vendo que eu vou morrer pronto agora eu posso descer segurar o shift até que eu não sou burro não se bem que foi meio baixo dá pra ter feito mais alto é, dependendo do tamanho que você fez aí os bichos não vão spawnar não, mas tem que spawnar em cima cair aqui e morrer como é que eles vão cair aí a gente vai fazer um buraco, né ai não, 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 não não, caramba não, não, não ai, socorro socorro socorro, tô caindo não, voltei, voltei, voltei peraí calma aí devagar 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 sobe 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 parou não tem slab aí tem cara, nem sei como eu subi aqui me dá uma, por favor assim? nossa, eu vi você viu? quase treiou ali ai, pronto troca por que você não tira essa água daí? tô tento, peraí calma aí não, não, não é que depois você bota de volta né, na hora que você for subir é que eu deixei o balde lá peraí peraí você podia até avisar, né que você ia fazer isso que eu quase caio é, eu vi fazer um negócio de rapido ah caiu caí tem água aí? sério? cara, tem me salva antes de eu morrer por favor não adianta é só jogar água se for rápido eu sobrevivo já joguei já elas são na mesma velocidade será? eu tô morrendo olha pra trás aí ai, já chegou chegou, chegou peraí eu tava segurando o shift, cara isso não pode isso não vale tô chegando deu certo aí ainda não morri eu ainda não morri tá intacto invicto invicto não tenho nada de XP pra poder falar que tá ah, tá vivo mas tá mas tô vivo meu único medo é que spawne água enquanto estiver completando e vai spawnar porque tá de noite apertou F7? aperta F7 que já tá amarelo com os quadradinhos arriscados aqui né se eu lembro bem o amarelo quer dizer que pode ser que spawne algum bicho mas não vai spawnar se a gente estiver perto aí o vermelho é que vai spawnar querendo ou não vermelho é fodeu tudo vermelho é corre negada corre negada o que a gente tava fazendo aqui que você falou que precisava de ah, que eu fiz a a Crustible a a Sif mais forte é Sif mais forte olha lá saiu um zumbi lá quebra ali pra ele não vir pra cá quebrou? não, mas ele tá embaixo mas quebra aí eu tive uma outra ideia se a gente quebrar quebrar as velas eles vão spawnar de dia vai morrer todo mundo só que era bom vai ser muito demorado velho ah, mas a gente não tá fazendo nada por enquanto deixa ele ver até a gente decidir como é que vai ser tá, a gente precisa dar bone em mil a gente precisa dar bone em mil bone em mil? mas pra só spawnar um espeleto spawnou um Steve lá ele tá vindo pra cá spawnou dois estilos eles são mais espertos é, eles pulam tá difícil quebrar aí olha o Steve morre joga esse aí pra baixo também será que ele pega skins de pessoas aleatórias e jogam aqui? eu acho que é não acho que deve ter ele deve pegar de alguns alguns youtubers você viu que tinha um nome nele? eu derrubei e nem vi o nome é, tinha um nome sim mas porque não tá aparecendo a skin aqui eu não sei e os bichinhos? vamos fazer aqui os espetos precisa de três espadas e madeira comum que é assim deixa eu ver se vai dar certo isso se eu entendi bem faz isso aqui não, pelo que eu vi aqui essa daqui essa mas acho que dá com qualquer uma aí viu deixa eu ver peraí deixa eu ver então dá não não tem que ter pelo menos uma daquela né ó, dá quatro cara é bastante você pega pega aí quatro caralho olha o tanto de bicho eu não vou lá não é, só tem creeper também né aham por isso peraí tá com o inventário limpo? basicamente vem pra cá pô tenta aí fica aí sai daí não acho que o creeper não sobe não explode dessa distância por que eu atirei em mim? tem um esqueleto lá embaixo caiu o esqueleto não tem um vai explodir caraca como eles tão me acertando ah não é fome você aqui embaixo ou é um zumbi com uma cabeçona grande é um zumbi peraí por que eu não tenho cabeçona grande não? não acho que ele tá com um chapéu o esqueleto aqui ó tá cheio de creeper aí caiu o último não ai sabe o que você pode fazer? é que ela tá vendo aqui onde eu caio sai falei falei socorro falei não você é burro cara que loucura droga eu tinha pego um moço jesus você tem escada aí? nossa quase que eu pulava pulei porque eu sabia exatamente onde eu tava pisando aqui ó olha só você coloca uma meia embaixo pra ter um espacinho pra gente usar a espada o ender nem precisa de quatro blocos pra ele ficar vivo né acho que três é o mínimo e ocorreu só uma coisa e se o bicho que caiu aqui for um creeper? não ele não vai explodir porque ele não vai conseguir acessar a gente né mas eu acho que se ele cair em cima desse negócio ele já pode? não eu acho que eles ficam tomando dano até morrer ah o spawn na área já fica escrito spawn na área de default eu achei que era você que tinha colocado na última vez aí em cima a parte de cima é feita com meio bloco pra evitar que eles spawne em cima tem uma escada aqui deixa eu subir um pouquinho mais pera aí como é que é? eu tenho uma escada aqui deixa eu subir olha aí tô indo aí embaixo deixa eu ver se é bom tá pulando nele é vou ver se vai dar merda peraí é fica tomando dano até porcaria em vez de fazer espada eu fiz quatro pá ok em vez de fazer pá espada eu fiz foi pá ai caraca que lerdeza cara isso só de encostar nele pela lateral também já dá acho que vai dar pra matar os bichos aqui ó agora vai dar certinho pelo que eu queria vem cá pra tu ver eu tô vendo por cima deixa eu descer aí peraí não do lado de cá do lado de cá tá melhor aí o espaço tá certinho agora você pode matar chegar aqui pegar o item e voltar pra trás e não tá mandando se você chegar aqui pertinho só tem que tomar cuidado com os creepers quando for o creeper você mata um pouquinho mais de trás mas acho que o creeper tem que esperar até ele morrer porque chegar perto é foda não acho que daqui de trás onde tá aqui ó você encostar no parapeito as costas no parapeito ó deu pra eu pegar aqui o item tá vendo é mas não deu pra pegar direito não ah aqui deu só chegar perto que dá é devia estar do lado daí então então tira as tochas lá e apaga ali em cima vou botar umas tochas aqui embaixo agora não 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 droga ué ficou com o coração fiquei ah então viu vamos lá tinha que chegar e dar a espada da final mesmo vai ter jeito não tá com o machado não o meu acabou vai na pá então pra alguma coisa essa pá tem que servir agora eu morri minha invencibilidade acabou saco minha invencibilidade acabou eu só caí aí cara um dano um dano pronto tá tudo vermelho lá dentro aí deixei um buraquinho pra poder enxergar agora a gente vai pra lá ele só spawna se a gente for pra lá ó ó ó ó ó ó ó